O que é isso meu filho? Calma! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Com a telecena da virada, você concorre a prêmios sensacionais! It was at this moment that he knew... He f***ed up! Wait a minute, what the hell? A promoção super super premiada de Adoption, f****** PARTY! Que é isso meu filho? Calma! Dama de cocita, gang, gang! We can edit that bit out, right? What? What are you doing? Hello, moto E aqui tem cafinobuli O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?